Saudações Neto e Bálticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube, mais uma item shop. Portanto temos aqui o Ayo e o Teo, que são então queridos de conteúdo, são um género famosa e temos então o seu vestuário na item shop. Acabei de vir de uma vitória real, portanto, bora lá ver se migrar também alguma coisa da item shop. Mas então aqui um pouco do vestuário do Ayo e o Teo. Temos aqui o bastão dos magos, não percebo porque é que o bastão não tem a versão corrompida, digamos assim. Temos aqui o Teosportei a dançar e temos aqui o Meu Mundo, muito fixe. E temos também aqui o item reconhecimento, portanto, isto tudo, se eu quiser comprar isto tudo, basicamente tenho aqui a oportunidade de adquirir por 800 VB. Temos aqui também a Peritia de Reconhecimento, temos aqui o Lança-Feitiço, o Meu Mundo e o Despertar de forma singular, em que tu podes então comprar alguns VB. Temos aqui então também a Caçadora de Tesouros, que é esta seguinte espetacular, não é? Temos aqui o Caçador de Tesouros, versão masculina, que também tem estilos agora diferentes. Temos aqui o Olho de Diamante, que é uma picareta bastante apetecível. Temos aqui a Caixinha Dourada, aí está o nosso... Está nice! E o Corrente de Ouro, que também está muito nice. A Dentada Dossel, que é uma skin feita pela comunidade, aí está. Temos aqui o Tuberão Zeco. Muito fixe. Aqui dá para visualizar estilos, portanto, com e sem calda, pá, e porto mais com calda, não é? Está tudo a ver. Temos aqui o Mordisca... Mordida Macia. Temos aqui a Mandibulosa. Aqui está. Muito nice! Depois temos aqui o que é? Temos aqui o Tuberão Voador, que é um Glider, não é? Temos aqui os Tapeadores do Tuberão. Cação, não é? Para skins e veículos, como vocês podem ver por ali. Depois temos aqui o Instinto, ok. Está de volta então, o Instinto. Isto é uma skin que a versão masculina foi a grande oferta da Nvidia de uma skin, que foi criticada por ter e pará-las, depois da promoção da Nvidia, terminar. Mas, a verdade é que recebemos um estilo adicional, não é? Patrulheiro das Neves. Como está aí? Pronto usa máscara e tal, linha azul. Câmera criogénica. Temos também o Desafio da Tampinha. Vai conseguir? Porque é lá o LeBron James, que consegue a primeira, não é? Temos um Nenso aí. Onde está o Matt? E a placa de ponderação. Bem pessoal, é costume fazer sempre isto. Quanto é que vale o meu canal agora? Cinco, ok. Ainda dá para continuar. LeBron James continua cá. Portanto não vale a pena entrar a mostrar. Vocês já ouviram bastantes vezes. Portanto temos aqui uma skin que é relativa então ao número de kills. De dano que te fazes aos teus oponentes. Temos duas versões aqui no pacote, não é? Portanto temos o LeBron Esquadrão Tunes, não é? Do filme Space Jam A New Legacy. Que hoje está a receber alguma crítica negativa, não é? Porque o LeBron não é bem Michael Jordan, não é? O pessoal agora já está habituado a efeitos. Eles tentaram fazer a coisa bem feita, mas a verdade é que os Looney Tunes não estão tanto na moda como antigamente, não é? Depois temos aqui também este personagem dos cómics, não é? Portanto vai ser um cómico de meados de Outubro. Esse cómico de meados de Outubro poderá fazer o regresso do Cube Kevin, ok? E temos aqui o Fortnite para o Corte de Mestres do Magma. Não, aí está. Não esquece também que também temos aqui o Fortnite. Aí está com o nosso Loki. Esta é a loja então para o dia 18 de setembro de 2021. Já, faltam-me basicamente 10 dias para terminar o mês. Vamos entrar aí em gosto. Isto é muito complicado pessoal, portanto, tenham cuidado. E respeitem sempre a direcção geral de seguro, não é? Se bem que também temos que curtir a vida, não é? Portanto, está nice. Pessoal, fica bem. Até amanhã, bom domingo para vocês. Vão ser alguns vídeos no canal, já saíram outros tantos. Se puderem dar o likezinho, eu agradecia. E se puderem proteger os vossos amigos, também agradecia. Mas não estou a obrigar ninguém. Mais uma vez, obrigado. Sou NetWeb. Fica bem. Arrasé. Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.